Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo que alguns de vocês já me pediram, tá? Foi mais de uma pessoa, foram umas três pessoas que pediram esse vídeo que é os perfumes que eu não fico mais sem e no caso eu vou fazer os perfumes assim, que eu não fico mais sem, por exemplo não que eu não vou usar, se ele é descontinuado, eu vou usar o sem até o final mas os que eu não fico mais sem seriam mais aqueles assim que quando acaba, passa um tempinho, não imediatamente, mas passa um tempinho eu sempre vou querer ter comigo, enquanto ainda tiver, não tiver descontinuado, né? porque eu não fico muito mais apegada nisso não se o perfume é descontinuado, eu posso gostar do perfume tudo, mas eu sempre dou um jeito de substituir também e como eu ainda não achei o meu perfume assinatura, o meu cheiro mesmo, como eu digo assim, né? assim, de fato mesmo, então eu ainda tô na descoberta de perfumes então tem muitos perfumes que eu tenho, que eu gosto muito mas eu não tenho vontade assim, de ter o resto da vida pra sempre não mas esses daqui que eu vou mostrar pra vocês que quem já me acompanha o tempo já deve imaginar quais são eu vou querer sempre ter outros assim, sempre que puder, né? então, eu vou começar com o que tá na cara, que eu amo vou continuar com ele sempre que tiver que é o Acordes da Oboticário, tá? pessoal, tô gravando na noite, porque é o único horário que tá dando pra gravar tomara que a imagem não esteja tão ruim assim pra vocês, tá? Acordes da Oboticário muita gente fala do Acordes da Harmonia eu gosto do Acordes da Harmonia, eu já senti mas eu me identifico mais com o Acordes tradicional apesar que eu quero ter o Harmonia também porém, eu gosto muito, muito, muito desse tradicional então eu quero sempre ter tomara que não seja descontinuado outro também que eu sempre quero ter na coleção por me lembrar de lembranças boas e tudo sempre quando acabar eu vou querer comprar outro é o Far Away Gold, da Avon, tá? eu gosto muito do Far Away Infinity, tudo quero comprar o Far Away tradicional novamente o Far Away tradicional é um dos que eu quero ter sempre também porém, o Far Away Gold ainda é o preferido então eu vou querer ter sempre o Far Away Gold também na minha coleção porque eu amo um que assim, eu sei que é descontinuado eu não vou achar de novo mas caso eu ache de novo, eu vou querer comprar de novo caso volte de novo assim, né? e eu vou querer, não vou desapegar dele, tá? então pode demorar um tempão pra acabar mas eu não vou desapegar dele porque eu gosto muito que é o Ivete Sangalo, da Avon tá? também é um dos que eu amo assim eu acho que a Avon devia continuar devia voltar ele se voltasse com certeza eu compraria bem mais dele porque é um dos perfumes assim que eu acho maravilhoso tá? é outro também que já é mais pro verão, mais pro dia-a-dia mesmo no inverno também eu uso porque eu gosto muito é o CK One Head todos esses perfumes aqui vocês estão cansados de me ouvir falar, tá gente? hoje é pros perfumes que vocês estão cansados de ouvir mesmo e se é os perfumes que eu não fico sem então com certeza é os que vocês já estão enjoados de tanto falar, tá? porque é os que eu gosto mesmo, sempre uso, sempre vou querer ter CK One Head, eu gosto muito do CK One tradicional porém esse CK One Head ganhou o meu coração, né? então eu vou querer sempre ter ele também, se puder, né? um que é recente agora, tá? que eu vou sempre querer ter ele ou quantos tipos dele eu não sei se eu vou querer comprar o o Nikoi aspirado, né? o original, o original em termos mas eu sempre vou querer ter que é o Fioruti do Chiamori, tá? vou querer também provar depois do o La Rive, pra ver como é que é mas por enquanto esse daqui eu tô amando então, como vocês podem ver, ó, o tanto que eu usei, ó tá vendo? então, pode ver que eu gostei bastante ele eu amo, porque eu sei que não fixa muito bem, não é um projeto muito bem mas eu passo direto, fico retocando não tenho problema com isso e... sim, eu poderia pegar muitos mais perfumes aqui porém eu quis pegar mais os que eu realmente sei que eu vou querer comprar outro que eu não quero ficar sem e um desses daqui representa que eu vou mostrar agora que eu sei que não vende mais se eu não me engano, não vende mais essa marca mas eu só quero representar porque talvez eu quero ter o original ou sempre com outro tipo dele que é o do Hypnoric Poison, tá? pretendo comprar assim depois o frasco do Hypnoric Poison da Dior tradicional esse daqui é muito parecido eu fui com ele na loja e senti é muito, muito, muito parecido mesmo com o tradicional então eu sempre vou querer ter tanto o original assim que eu puder quanto os contratipos dele é um que eu sempre vou querer ter, tá? outro também que eu não peguei aqui mas que eu vou querer ter sempre também é Dolce Cabana Red ou o original ou os contratipos que eu gosto muito não ligo muito pra esse de contratipo eu uso mesmo se eu gostar eu tô usando e o Morena Flor da Avon também que eu esqueci de pegar mas eu vou tentar deixar a imagem aí pra vocês do lado, tá bom? que é um que eu sempre tenho na coleção e outro também, gente que eu esqueci o Musque Marino da Avon Avon tá comigo há muitos anos e eu gosto muito então o Musque Marino da Avon Morena Flor também da Avon sempre que eu vou querer ter e o do Dolce Cabana Red tá? eu gostei muito e fora esses daqui que eu mostrei pra vocês também, ok? então pessoal deixa pra mim nos comentários quais perfumes vocês não ficam mais sem quando acaba você sempre vai querer comprar outro ou aquele perfume que você sabe que é descontinuado e você sabe que pode ficar com você anos mas você não vai querer desapegar porque você gosta muito desse perfume então deixa aí pra mim nos comentários tá bom? e é isso pessoal espero que vocês que me pediram esse vídeo tenham gostado, ok? e até o próximo vídeo um beijo e aí e aí e aí